Oi gente! Hoje vou fazer arte, artesanato. A partir de agora eu vou ensinar vocês a fazer o artesanato em gesso. Por exemplo, eu fiz esse cachorrinho aqui de gesso. Dá pra ver aí? Então, eu vou ensinar a vocês como fazer esse e outros animais em gesso. Vamos aos materiais que vamos precisar para essa arte e vamos começar a trabalhar. Vambora! Para esse trabalho você vai precisar de... Uma vasilha de medição de água e gesso com uma espátula própria. Uma forma de gesso para você colocar a sua arte em gesso. E um saquinho de gesso, de pó de gesso. Esses e os produtos mencionados anteriormente você encontra em lojas de materiais de arte. E você vai precisar também de tintas e pincel para decorar sua obra de arte em gesso. Com os materiais em mãos, agora é hora de começar a nossa arte. Vamos lá? Enche a vasilha do medidor com um pouco de água. A água deve ficar nessa medida. Agora misture um pouco do gesso na água. Misture a água e a massa do gesso em aproximadamente um minuto. Até que a massa fique bem uniforme. Agora, com a mistura pronta, você vai jogar essa mistura de água e gesso nos moldes. Deixe a mistura na forma secar por aproximadamente 60 minutos. Depois que deixou uma hora secando, é hora de desenformar as peças de gesso. Veja só como que é fácil. Vire a forma de gesso com cuidado. Pressione devagar cada peça. Depois de você retirar as forminhas do gesso da forma, deixe secar por mais duas horas. E depois de ficar secas, você vai ter uma peça igual a essa aqui. Agora vamos começar a pintar. Veja como é fácil. Para a boca do cachorrinho, vamos pintar de vermelho. Para os olhos e o focinho, uma cor marrom ou preto. E para o corpo do cachorro, uma cor amarela. Ou a cor que você quiser. Pode ser laranja ou preto. Mas nesse caso, vamos usar uma cor amarela. Pintar os detalhes com muito cuidado. Para que não atrapalhe os olhos e a boca do cachorrinho. E depois de ter pintado e deixado secar, você vai ter esse cachorrinho feito de gesso e pintado. Esse outro é amarelo e limão. Não é lindo demais? E tem mais aqui. Essa ovelha laranjada. E tem mais. Uma vaquinha. Essa aqui foi feita. Só fez algumas manchas pretas. Tá certo? Então é isso aí. Esses são os animais feitos de gesso. Tá aí. Esses são os animais que foram esculpidos com forminha de gesso. Muito legal, né? Que tal você fazer isso na sua casa? Esse trabalho com gesso e tinta. Vai ser muito divertido. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo de adesanato. Até a próxima. Tchau.